O motociclista de 26 anos, ele morreu em um acidente na BR-251 em Montes Claros ontem à tarde, viu? De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista fazia uma ultrapassagem em local permitido, mas não observou o fluxo e acabou batendo de frente com a motocicleta. A vítima, que seguia sentido Francisco Sá a Montes Claros, sofreu diversos ferimentos e infelizmente morreu no local. O SAMU foi acionado e constatou o óbito. O motorista da caminhonete, ele não ficou ferido, viu gente? A moto aí ficou bastante destruída, com certeza aí, olha só a foto, tá vendo aí, ó? A moto acabou, totalmente destruída, a caminhonete lá, o motorista da caminhonete não ficou ferido, a moto acabou. O trânsito ficou aí, ó, parado por algum tempo e formou aí um congestionamento grandão, hein? Olha só, após a chegada da polícia, o trânsito foi controlado. Tá vendo, gente? O corpo foi levado aí pro IML, tá bom? Fica aí pra você a dica de mesmo, olha só o congestionamento aí, ó. Fica a dica pra você que mesmo em locais permitidos, né, pra fazer ultrapassagem, fica a dica ter bastante atenção. O rapaz aí tava fazendo ultrapassagem no local permitido, mas de acordo com o fluxo ele não prestou atenção, acabou aí batendo de frente com esse motociclista aí. força pra família nesse momento difícil onde essa pessoa perdeu a vida aí nesse acidente. Ei, meu Deus do céu, não é fácil não, viu?